Música Na manhã desse domingo está sendo apresentado na Delegacia de Polícia Civil aqui na cidade de Bacabal o Renan Franças, onde segundo informações ele teria pedido uma motocicleta para ir pagar uma conta na rua e olha só o que ele acabou fazendo essa motocicleta ele acabou dando em uma dívida que ele teria aqui na cidade de Bacabal mais precisamente lá na Vila da Paz onde nesse momento a equipe da polícia militar acabou fazendo indagações a ele a respeito da motocicleta e ele abriu o jogo e disse onde estaria a motocicleta só que quando a polícia chegou no local o proprietário já da motocicleta que teria recebido ela numa conta não estaria no local, teria saído na motocicleta mas a equipe da polícia civil acabou fazendo a apresentação do Renan Franças aqui na cidade de Bacabal os detalhes você acompanha na tela da TV Cidade então tá aí, aqui foi apresentado o Francis e também o outro indivíduo aqui que acabou sendo apresentado aqui na cidade de Bacabal a respeito de um mandado de prisão também ele que acabou se envolvendo em uma confusão na Terra do Sol ele atende aí pela alcunha de Neko Neko, uma coisa desse tipo onde no qual ele teria se envolvido em uma confusão foi levado para a delegacia ontem mas quando foi puxado a ficha analisado toda a vida pregressa foi visto que teria um mandado de prisão em aberto já o Francis Renan, ele acabou sendo conduzido por conta de uma motocicleta que você já acompanhou na reportagem passada ok, esse rapaz está sendo apresentado aqui ele está sendo acusado de ter pego uma moto ontem emprestado, conhecido dele e até hoje nunca apareceu com essa moto aí a vítima, desesperada, entrou em contato com o quartel, o Copom informando da situação, do ocorrido lá e de imediato a gente foi lá na ocorrência, na residência aqui do conduzido chegamos lá, encontramos ele fizemos umas perguntas comecei a indagar ele com a questão da moto e tal ele disse que tinha pego a moto realmente, ele confessou que pegou a moto e essa moto ele passou para uma outra pessoa um conhecido dele, qual ele estava devendo um débito de 3 mil e poucos reais quer dizer que ele, para pagar o débito utilizou uma moto que não era dele exatamente, ele pegou a moto emprestado do conhecido dele e passou para um cara lá para uma segunda outra pessoa uma segunda pessoa pagando um débito que era dele então aqui do acusado do conduzido entendeu? só que a moto não era dele aí a vítima procurou a gente a gente foi lá e realmente ele estava lá, nós pegamos perguntamos para ele onde poderia estar a moto aí ele nos levou até na casa onde supostamente era com esse cidadão lá chegamos na residência dele lá mas ele não estava teria saído aí por via das dúvidas a gente ir para resolver o problema a gente achou melhor trazer, conduzir ele e apresentar aqui na delegacia saindo que a gente pode perceber que até os próprios familiares querem que ele fique lá no presídio dê um jeito a justiça dê um jeito é, exatamente segundo é que está aqui também uma irmã dele e o cunhado dele ele já teve muitos problemas aí também entre familiares com questão de segundo para ele é usuário de droga entendeu? então tem esse problema também inclusive aí está a irmã o cunhado também eu acho que querendo que ele fique mais alguns dias preso aqui né até para dar mais um sossego para a família que ele fique mais